Dia 26 de Março! Major Salles vai se transformar na cidade cabocla! Vem aí! Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver, mas os caboclos rebolar 26º concurso de caboclos de Major Salles Malhação do Judas! Major Salles! E logo em seguida! O fenômeno romântico no Brasil! Bom dia do Brasil! Bom dia do Brasil! Uma mega produção ao vivo! E pra completar a festa tem o vaqueiro da pisadinha Zé de Freitas E Fernando Farias! Esta é mais uma realização! Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Major Salles! Só procura poder! Aguardem!